Olá, no TV Campus entrevista de hoje eu converso com John Jacobs. Ele é cônsul dos Estados Unidos e esteve aqui na UFSM participando de atividades do curso de Relações Internacionais, aula magna, enfim, começando o semestre aqui na UFSM. Tudo bem, John? Tudo bem, obrigado. Como vai? Tudo bem, John. Bom, como é que foi então essa palestra aqui com os alunos das Relações Internacionais? Imagino que eles têm aí muitas curiosidades em relação à atuação do consulado dos Estados Unidos aqui no Brasil. É sim, foi um grande prazer estar aqui, especialmente no primeiro dia do ano letivo. Foi um prazer para falar com os estudantes sobre as relações bilaterais entre os Estados Unidos e o Brasil. O que você pode destacar, assim, de resumo dessa primeira aula aí com os alunos? É, sim. Falei um pouco sobre a história das nossas relações e também sobre o futuro das nossas relações. Como temos alguns diálogos para falar sobre os assuntos mais importantes no mundo, porque o Brasil é um dos nossos parceiros mais importantes no mundo e queremos fazer esses vínculos mais fortes. E foi esse assunto da palestra. Que áreas, assim, que a gente pode destacar nessa proximidade? Que vocês querem torná-las mais fortes? Sim. Como um consulado, o objetivo é para fortalecer os lançamentos em três áreas principais. Queremos ajudar as viagens dos brasileiros para os Estados Unidos e também dos americanos para o Brasil. E esse é o objetivo primário do consulado, é a facilitação de solicitação de vistos. Também queremos facilitar o intercâmbio de cultura e de áreas educacionais. E a terceira área é para facilitar ou para ajudar empresas americanas a investir e para vender coisas aqui no Brasil. Certo. Bom, essa questão educacional a gente pode destacar, né? Nós temos aí diversos alunos que procuram o intercâmbio e vão fazer o seu estágio, de repente, fora, nos Estados Unidos. Então, para esse aluno, qual é a dica do consulado? Como ele deve proceder? Sim. A maioria dos estudantes que vão ao consulado vão para uma vista de estudante. E vamos ter a oportunidade no novo consulado em Porto Alegre, que vamos abrir no ano que vem, para facilitar a entrevista desses alunos. Mas também temos alguns programas de intercâmbio para trazer professores dos Estados Unidos para o Brasil. Também para levar estudantes brasileiros para estudar inglês nos Estados Unidos. Ou para fazer estudos, como um mestrado ou um doutoramento nos Estados Unidos. Estes são dentro do programa de Fulbright, que é o nosso programa principal de intercâmbio. Também tem programas para ensinar alunos de escola primária em inglês também. Certo. A partir de quando esse consulado? Em Porto Alegre já, para o pessoal poder procurar. A partir de que mês? Neste ano ainda? Neste ano esperamos terminar a consulação e abrimos no início do ano que vem. Ótimo. Bom para facilitar o acesso do pessoal ao consulado, não é? Sim. O que mais a gente pode destacar nessas ações de aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos? É. Só queremos facilitar esses vínculos mais fortes entre nossos países para criar lançamentos mais fortes com as universidades e com o povo gaúcho. E por essa razão estou vindo aqui em Santa Maria. Primeira vez aqui em Santa Maria. Minha primeira vez aqui. Certo. Estou aqui no Brasil só desde setembro, mas é a minha primeira vez aqui no centro do Estado. A minha primeira vez para sair de Porto Alegre. E também no Brasil há pouco tempo, não é? Desde setembro, então. Estou, sim. Ainda há um pouco tempo. Ok. E a sua agenda de atividades aqui em Santa Maria? Hoje foi esta aula inaugural? Tem mais alguma atividade prevista na cidade também? Acho que vou tentar conhecer a cidade melhor e vou visitar o prefeito aqui e também vamos falar, vou falar um pouco com a Câmara de Comércio aqui e amanhã acho que eu vou visitar o, não sei o nome, mas a incubadora que tem aqui. A incubadora tecnológica da UAPC. É, que tem aqui na universidade. Obrigada, John. Muito obrigado, Will. Obrigado.